Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Então tá bom! Meninas, eu vim gravar esse vídeo pra falar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, né, que eu fui gastar um pouquinho hoje e vim mostrar aqui pra vocês o que é que eu comprei hoje. Vocês podem ver, eu lavei meu cabelo hoje com um produto assim que eu ouvi todo mundo falando e eu falei assim, imagina, né? E eu comprei esse aqui, ó, eu comprei a Forever Leaves, que é a marca, como vocês estão vendo, e é uma máscara ultra hidratante, contém queratina, depantol, colágeno, sinergia e aminoácidos. E eu achei super barato, né, porque eu vi em outros vídeos, acho que tava meio carinho, eu paguei R$35,90 e aqui fala que ele hidrata o cabelo, ele tira o volume, tira o frizz e diz que aqui o negócio é instantâneo, fica os cabelos bem alinhados, bem suavizados, deixa o cabelo macio, deixa o cabelo sedoso e a forma é bem concentrado em queratina, depanol e colágeno. E eu usei ele hoje uma vez só, gente, uma vez só, uma vez só. Eu vim falar desse produto pra vocês. Gente, eu não tô ganhando nada pra fazer, pra fazer, eu vim fazer resenha dele. O cheiro dele é super, super, super agradável. Olha a consistência desse creme, entendeu? Ele, olha, ele não cai, ó, tá vendo? Não cai. E eu usei apenas ele uma vez só e ele já deu um ótimo resultado. Meu cabelo ainda tá feio porque eu tenho que tirar esse amarelado dele, eu tô esperando um pouquinho porque eu fiz a progressiva, então não dá. Mas eu usei ele uma vez hoje e eu achei ele assim, pela primeira vez, o resultado dele foi maravilhoso. Ele é uma, ele é uma, ele é um hidratante pro seu cabelo. Aqui, desmaia cabelo, não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar muito, 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 eu falei assim, eu preciso comprar esse creme pra ver. E ele é anti-volume e anti-frizz. E ele abaixa mesmo o volume do cabelo, né? Pra quem tem cabelo muito volumoso, ele tira o volume, ele dá brilho, ele dá macia. Eu assim, o brilho dele é muito lindo, sabe? Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas ele, o brilho dele, a gente já nota assim, ó. Gente, olha pra isso, ó. O brilho dele, na primeira vez que você usa, você já nota. E quando você tira ele, ele não é aquele creme mole, ele é um creme consistente, sabe? Você até pega assim com a mão, ou pega com uma colher, primeiro que a gente não pode pôr a mão, porque eu já errei nisso, eu já errei nisso hoje. Você pega com uma colherzinha de, como é que fala? Uma colherzinha de plástico, alguma coisa, porque a gente não pode ficar colocando a mão, porque a gente acaba contaminando o creme. Então, não faça isso. Eu fiz isso hoje, porque na correria precisava sair. Então, eu fiz hoje. E pelo preço dele, ele tava em boa promoção, né? R$36,00. E ele é 350 gramas. Se você conseguir comprar um pote já grande, já compra. E aqui não fala pra que tipo de cabelo é. Eu acho que é pra todos os tipos de cabelo que desejam que o cabelo fique macio, sedoso, com brilho, macio, sedosidade. E esse eu acho que é um creme pra quem também quer que tire um pouco o volume, né? Então, pra quem, pra você que tem um cabelo, que gosta de cabelo volumoso, então eu acho que não é, não é adequado você usar esse creme. Mas, o cheiro dele é maravilhoso e é que fala que é pra todos os tipos de cabelo. Então, a consistência dele, ele não é nem muito mole, nem muito... Ele é uma consistência boa, boa, sabe? O creme. E eu adorei o resultado do meu cabelo. Adorei o resultado. Eu achava que eu não, né? Mas o brilho, a macieza, sabe? Por ser a primeira vez que eu estou utilizando, ele é maravilhoso. Maravilhoso. O cheiro dele é super agradável. Então, assim, se você quer fazer uma hidratação no seu cabelo, ele vai com uma linha de hidratante. Ele vai com uma linha de hidratante, tá? Então, gente, usem, tá? Acho que vocês vão gostar. Agora, tem um que eu comprei, gente, que eu não vou falar, não sei, não sei ainda, mas eu volto pra falar pra ele se eu gostei ou se eu não gostei. Eu comprei esse aqui, que é o Desmaia Cabelo também. Só que aqui fala que é o Desmaia Fios. É esse kit aqui, ó. Eu paguei nele R$ 49,00 e ele vem com um shampoo, com uma máscara e uma vitamina. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir. Eu vou abrir ele. Ó, ele vem com um shampoo, tá vendo? E é escrito Desmaia Cabelo, tá? E aqui fala aminoácidos, vitamina A, colágeno, queratina. Aqui fala que recupera os fios agredidos pela química. Você que usa muita química no seu cabelo, aqui tá falando que ele vai regenerar o seu cabelo sobre as químicas que você passa no seu cabelo. E é pra todos os tipos de cabelo. E aqui o modo de usar é com cabelos úmidos. Aplique uma quantidade no cabelo. lave ele, né? Depois tira, massageia, até formar uma esposa. Eu enxago bem. Então, esse, o primeiro passo é esse. Agora, a máscara é esse aqui. Eu não tinha aberto a máscara pra ver. Vou ver o cheiro, se isso é gostoso. Hum, cheiro de chiclete. Cheiro de chiclete. Deixa eu ver. Olha, eu não caio também não, gente, ó. Ela é bem consistente. Bem consistente mesmo. Bem consistente. Muito gostosa. Muito gostosa mesmo. E aqui, vamos ver. Aqui tá falando a Desmaia Fios, né? O nome da... Do fio, ó. É Desmaia Fios, tá falando. Então, é aqui, brilho, hidratação, recuperação dos fios. E aqui, a forma de usar, acho que deve ser da mesma forma. Nossa, é tão pequenino, gente. Vai enxergar meu óculos. Aí, eu fiz meu óculos e eu não enxergo muito, não. É, e aplica uma quantidade e deixe... Deixa eu ver. Aplica uma quantidade... Aqui fala, aplica a quantidade. Nossa, gente, é tão pequenininho, gente, que fala aqui. Senhor da glória. Eu não consigo enxergar nada aqui, hein? Meu Deus do céu, como eu tô ceguita. Eu tô cega demais. Esse aqui fala que tem que deixar no máximo uns 10 minutos. Então, você passa no cabelo, deixa uns 10 minutinhos. Tem um finalizador, que é esse aqui, ó. Aí, esse aqui é um polo. A vitamina A, a colágena e a queratina. Antivolume, freio e sedulosidade. Para brilho. Deixa eu ver se eu enxergo, se eu não enxergo nada. Lave os cabelos com o shampoo de MyFill. Enxergo. Em seguida, tire o excesso de água, como a toalha. E aplique a ampula. Então, depois que você lava com o shampoo, você pode pôr a ampula, que eu tô explicando aqui. E mantenha a distância de dois dedos da raiz. Massageie bem o cabelo com o auxílio de um pente. Espalhe o produto sentido comprimento. Deixe abrir por 5 minutos. Utilizando uma touca térmica. Usando uma touca. Enxergo a água morna. E finaliza como te costuma. Aí você passa ele. Você lava com o shampoo. Que é esse daqui. Aqui tá falando. Você lava ele. Passa o shampoo. E depois passa esse. Ou, se não. Você pode passar esse. E depois passa esse, né? E aqui ele fala que... Deixa eu tirar aqui. E aqui fala que é para todos os tipos de cabelo. E ele é hidratação. Como eu falei para vocês. Então, desmaia o cabelo. A maioria da linha deles é para hidratação. Não é nada de nutrição. Nada de reconstrução. Como eu já falei para vocês. Nosso cabelo. Eles são divididos em três partes. Reconstrução. Nutrição. E hidratação. Então, essa parte aqui. A linha é a parte da hidratação. Ele vai alinhar seu cabelo. Vai tirar o frizz. Vai tirar o volume do seu cabelo. Vai hidratar. E... Muito bom. Gostei. Esse aqui eu não posso falar. Eu usei. Eu gostei. Mas esse aqui. O desmaia o cabelo. Esse aqui eu já usei. Já gostei. Já aprovei. E assim... Que é um cabelo liso. C12. Hidratante. Brilhoso. Com volume baixo. Esse aqui. Esse aqui eu gostei. Agora, esse aqui eu não usei ainda. Então, não tem como falar. Mas eu vou usar esse. E vou falar para vocês. Se funciona. Se eu gostei. Se eu não gostei. E aí eu venho falar para vocês. Então, é isso. Esse aqui eu gostei. Entendeu? Esse aqui eu gostei. Aquele ali eu gostei. Esse é o outro. Entendeu? E esse aqui. Pelo preço dele. Ele está em promoção. Está em promoção. Eu perguntei para a menina. Como é que está o andamento desse aqui? Todo mundo está aqui. Olha. Está saindo bem esse aqui. Todo mundo está usando e está gostando. Então, é isso gente. Eu vim mostrar. Isso aqui que eu comprei. Esses dois aqui para o cabelo. E para o corpo. Uma cinta que eu comprei. Mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Para vocês assistirem. Uma cinta para a ginástica. Cheguei da festa. Saí com o meu filho. O filho vai ali no aniversário. Eu falei. Deixa eu fazer esse vídeo para elas. Porque eu gostei do resultado. Gente. Eu gostei. Olha o brilho desse cabelo. Olha. Está vendo? Olha aqui. O brilho do cabelo. E outra. Eu não passei a chapinha. Está vendo? Não passei chapinha nenhuma. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha. O cabelo ficou ótimo. Macio. Sedoso. Na luz. Você vê o brilho dele. Sabe? Então, é isso que eu gosto. Então, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí para mim no vídeo. E se você gostou. Um like. E não se esqueça de, se você inscreveu no canal, ativar o sininho. Se você não clicar lá. Clicou. Se inscreveu. O sininho está lá. Clica nele de novo. Se você não está recebendo os vídeos. Clica nele de novo. Fala. Puxa vida. Mas eu não estou recebendo os seus vídeos. Você não está recebendo porque você não clicou no sininho. Não ativou ele. Ative o sininho. Porque senão você não consegue ver meus vídeos. Que é postado toda semana. Meninas. Amanhã é domingo. E eu desejo para vocês. Amanhã não hoje, né? Que já passou de que hora? Já acho que já é meia noite. É hoje. Opa. Pus um negócio aqui. Então, meninas. Amanhã é domingo. Desejo para vocês. Amanhã não. Quase agora. Daqui a pouco, né? Que eu ainda não dormi. Desejo para vocês um ótimo domingo. Que a paz do Senhor venha reinar na sua casa. Que o seu domingo seja bem abençoado. Que Deus seja a primeira da sua vida. E um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus. E beijos. Que agora eu vou dormir. Descansar. Que amanhã. Hoje, né? Daqui a pouco. Vou levantar. Porque vou ter visita na minha casa. Chega o meu sogro e minha sogra da Bahia. Que delícia. A casa vai ficar bem recheada. Recheada de pessoas queridas. Beijo, gatistas. Gatíssimas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.